Ele pousou, pousou. Eu vou esperar ele descer. Se descer alguém do Ed vai tomar tudo. Não atira ainda não. Desceu hein. Vou ver se eu atiro no piloto. Tira! Já foi mais um. O piloto morreu. Já foi mais um. Tô vendo. Vem meu filho. Pra mim vem. Fala aí rapaziada. Beleza? Aqui é o Castela. Tô começando aqui. Mais uma gameplay né. Do Armatriz White Life. Com um velho convidado aqui. O Felipe. E aí galera. Beleza? É. E estamos aqui. Todo equipado. E vamos ver no que que vai dar aí. Essa gravação de hoje hein. Fazer uma grana aí hein. Meteu a boca. E é isso aí. E é isso aí. Vamos tocar o terror aí. E é isso mesmo galera. Os carros aí. Desliga o carro. Desliga o carro. Polícia galera hein. Tá aqui na coca. E cima da gente, cima da gente. Vamos, vamos se dividir. Vamos se dividir. Tá tirando, tá tirando. Tá tirando, tá tirando. Tá tirando, tá tirando. O helicóptero. O helicóptero. O helicóptero tombou viu. Vou ficar agachado aqui. Nossa velho. O cara capotou ele. Capotou? É dele. É, mas ele tá vivo ainda. É, mas ele tá vivo ainda. Eu tô deitado aqui. Esconde aí, eu vou esperar ele aparecer aqui. Olha. Ele pousou atrás da casa. Vai matar esse policial aí. Relaxa. Fiquei bem escondidinho aqui. É o João, ele tá prendendo ele. Vem, 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 vem. Ali, tô vendo ele. Só tem um? Só um, é só o João. Matei. Não, tem dois, tem dois, tem dois. Volta que tem dois. Eu vi dois. Aí galera, a gente tava aqui na plantação de coca. E os helicópteros, o helicóptero chegou aí da polícia. E eu consegui arrear o helicóptero dele, né? Matei, mas tem outro. Era um little bird, mas a gente conseguiu derrubar. Aí o cara prendeu o helicóptero. Tô vendo, tô vendo. Onde ele tá? Perto da casa? No ferro velho, no ferro velho. É, porque eu tô sem visão dele. Vai se escondendo aí. Ele tá perto das casinhas lá, não é? Sim, peraí, 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 peraí que eu vou pegar. Franqueia ele. Peraí que eu vou pegar. Não precisa vir aqui não galera. Já, já vou matar o outro aqui também. Tá suave. Tô dando a volta. Não, não, relaxe. Ele vai morrer, o cara é muito morto também. A volta por onde? Tô dando a volta. Dê um tiro aí, só pra... Mas eu não tô vendo ele velho. Pra desviar a atenção dele, dê um tiro pra cima. A volta por onde que ele tá dando a volta? Não cara, eu tô dando a volta. Pra pegar ele. Eita, tô tomando bala aqui. De onde foi que ele atirou? Não sei, não sei. Sonho aqui hein. Ahn? Tá. Não fica muito perto de mim não. Vou tentar vir pro lugar. Ele deve estar lá perto da casa, ele deve estar lá perto da casa. Sim? Vamos sonhar aqui a ele e da avó. Ai, ele não entrou dentro da casa não velho. Ai. Ele tá em outro lugar. Ó, tem um hélio chegando. Vixi. Deta infeliz. Sim. Não, não. Ai, vou morrer. Ai velho, o que que eu tô... Corre mundinho. O cara... Tá onde o cara velho? Ele tá... Ah, o meu personagem não corre velho. O carinha tá um monte de ficar andando que nem um retardado. Fica acamperando o meu corpo. Mas eu não vi onde você morreu. Não sei. Na casinha, do lado. Na pequena, né? É... Não, na casa grande. Do lado da casa grande. Ah, meu personagem ficou andando devagarzinho. Pior que meu personagem tá cansado, cara. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ok. O que é isso, cara? Tô voltando pra ele E aí, conseguiu pegar o carro? Pera aí, filho Deixa eu me concentrar aqui Tive chance de atirar nele Mas a merda do cara fica cansando toda hora Tô vendo Vem, meu senhor, pra mim, vem Já foi um Boa Ah, eu perdi a rarrinha Tô vendo o helicóptero deles Tenta pegar a arma aí Depois Diamante negão dos polícias? Deixa eu ver É o que tinha aí do Dior Olha lá, tão pegando nos carros lá Pegou a droga do carro Volta nos off-road Tá lá, olha lá Tá prendendo off-road Não, pode ficar na manhã Ele vai prender os ossos em rua Tô vendo Combate lá Já foi Nossa, velho Que cara burro, mano Vai lá, corre lá E tenta pegar a arma primária dele Põe na sua bolsa Veja aí se só tem ele de policial Ganhou 15 mil e perdeu a vida Tenta pegar os itens dele aí Sumiu o corpo dele O corpo dele sumiu Ah, ele deu respalto Não ficou nada? Nada Não ficou nada Sumiu tudo Então galera Mais uma missão aí Bem sucedida Apesar dos policiais terem voltado aí, galera Conseguiu Castelinha conseguiu Abater É, porque eles voltaram Mas como eu expliquei, né Eles não podem voltar para a batalha Campo de batalha Era bom ter uma mina Vou parar um pouco distante Será que o infeliz destrancou Ou não destrancou esse helicóptero? Ah, o helicóptero precisa destrancar sim Mas ele deve ter trancado É, trancou Pronto Vou usar lockpick Vamos ver no que vai dar Ele estava achando mesmo Que eu ia lá no carro, mano É, o cara foi muito burro agora Aprender Vai querer apreender as off-holding No meio do combate E entregar a posição dele de graça Me disparou o alarme Mas vou tentar de novo usar lockpick Quantos lockpicks eu tenho aí? Tem um... Quatro Ó, cheguei já no campo Vem aqui onde eu tô Tô aqui Vem pra cá Tô chegando Tô chegando Tô chegando Já tô te vendo Destranquei Boa, tô vinolando aqui Destranquei Pega esse helicóptero Pega esse helicóptero E vamos ver se dá pra vender lá na... Você sabe pilotar? Sei Vamos Ae galera Os noobs perderam o... O helicóptero Pode decolar E é isso aí, pessoal Vamos Vamos dar um... Um pãozinho de helo da polícia pão Vamos dar um filme de helo da polícia Vamos dar um filme de helo agora... Na polícia Vai no desmanto Ele não bate no lado de pervo Pra ver Eu não tenho Olha onde é Vai me guiando aí Caramba Mandou uma mensagem pra ele Olha aí rapaziada A gente tá no aeroporto A gente veio aqui dar uma Uma caçada aqui Pra ver se a gente encontre alguma Alguma vítima Vai ter um elemento de surpresa Você não quer pôr E aí galera Tô de volta aqui A gente tá aqui no aeroporto E a gente vai fazer uma surpresa Pros seus policia Vamos pôr aqui No meio da rua Não, põe no estacionamento ali Cara, ali eu tenho visão total do carro É, pode ser aí também Você que sabe Eu tenho visão daí Aí dá muito na cara Que nós tá aqui Aí, ó Aí beleza Aí beleza Tá bom Deixa eu trancar ele Tá posicionado aí Do jeito que os bichos é cone Vou ver se dá pra subir aqui Nesse primeiro Dá pra subir Dá pra subir no telhado aí Cara, dessa Dessa casona Você consegue subir nela E dá pra subir até no telhado dele Vai ser daquele jeito Vai ser chuva de De chumbo É, de bala Vai ser balinha tensa Vuga balinha tensa Vamos esperar aqui Pra ver o que é que vai dar Eu acho que é caveirão É o caveirão da polícia Olha aí galera Já tá chegando aqui o carro Opa Eu não tô vendo Helicóptero 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 Tá em cima de você Tá em cima de você Sim Vixi Que helicóptero que é? Aquele grandão Grande É da polícia? Sim Foi pra gravar Ai meu Deus do céu Agora eu tô empolgado Acho que ele vai parar Que vai atirar de mim Com a arma do helicóptero Tá sobrevoando eu ainda? Tá sobrevoando eu Tô aqui nas placas Mas você tá do lado de fora Não velho Tô debaixo das placas solar Eu não tô vendo ele ainda não Tá em cima de você Como eu tô debaixo Não dá pra ouvir Tá do alto Tá no alto Se vem a polícia pra cá Eu vou meter bala Aí galera O show vai começar Calma Não tira ainda não Calma Calma Esse bichão é blindado É aquele O grandão Sem arma Ou é um grandão Que tem duas minigunas É o grandão Não tá dando pra eu ver Porque eu tive que me abrigar rápido Pelo menos ele vai ver as picape aí Até a morte Até a morte Claro Pousou Ele pousou Eu vou esperar ele descer Se descer alguém doedo vai tomar tudo Não atira ainda não Desceu hein Vou ver se eu atiro no piloto Tira Já foi mais um O piloto morreu Já foi Stray Aliás não Vai cair Vai cair outra Tá revivendo Continua tirando Tá revivendo Calma Calma Já foi mais um Já foi mais um Boa boa Nossa tem um cara aqui no meio da rua Policial eu acho Cadê? 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 Ah tô vendo Não não foi polícia Sumiu Sumiu velho Ó tem alguém mexendo em carro aqui Foi você? Tá decolando ele Morreu 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 Já peguei Até que recarregou? Sim Sim Meu Deus do céu O coração tá batendo forte aqui Olha aí galera Olha aí galera Você que trancou o carro? Eu escutei alguém trancando o carro aqui Alarme Ah deve ter sido ele Faz o seguinte Fica no cover Vou lá no L Antes que eles voltem Beleza? Sim 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 Você recarregou? Sim Carreguei Se procurando Tô correndo lá Calma aí Calma 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 Não fica zoando não Vem Você gravou essa porra Cacete Sim velho Você eles trancou de novo? Tô indo pro L Sou eu Sou eu Vou lá pro L deles Calma Vem Vem logo Dois caras de preto aqui no aeroporto Eu matei eles Parece que eles deram out 4 Calma Fica no cover Sim sim Eu acho que ele trancou o L Ele trancou o L Eu vou tentar dar lockpick Só que eu só tenho dois lockpick Continua no cover Para de falar Seu puto Vai Ai caralho Mas ficou medo Você recarregou? Cacela Cacela Preste atenção Avisa velho Avisa que Vai Até a morte Vamos ficar aqui O negócio tá tenso Abri 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 o helicóptero Abri o helicóptero Abri o helicóptero Aham Boa Arruma ele Arruma Estou arrumando E aí galera Ai meu Deus do céu Vai 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 Arruma ele Tem gana Não tem? Tem tem Calma aí Calma aí Não vem ainda não Vai Vem 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 Que eu tô terminando de arrumar Você já entra no carro Você já entra nele Pode descer Corre 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 Vou correr Vou correr Vai Vem 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 Vai Vai Ser terrorismo Vai ser terrorismo No ar Agora Agora não tem a munição Eu não sei se tem munição Mas corre Corre Que tá E galera Tira da onde? Aonde? Tô atirando em mim Corre Corre Decola 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 Volta 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 pra ele Volta pra ele Volta pra casa Volta pra casa Volta pra dentro da casa Me pega aqui atrás Me pega aqui atrás Não tem como Calma Não dá Não dá Tá atirando muito Meu Deus do céu O que que é isso? Não dá pra ver De onde é o tiro É lá da base deles Eles respawnaram nessa base Que eles tem do lado do aeroporto Olha aí Deixa eu ver Vou mandar uma mensagem pra eles 500 mil Mandei 500 mil Não era Fica escondido Fica escondido Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Eu vou passar aí Pra chamar a atenção deles Eles tão com o carro Eles tão vindo com o carro Sim Tô vendo Eita porra Que isso? Vou matar mais um Me matou Me matou Como foi que esse cara não morreu Vamos morrar café Vamos se armar e voltar lá Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Olha aí galera Tamo aqui no helicóptero deles A gente voltou aqui E vamos ver no que vai dar Tá indo pra onde Felipe? O aeroporto tá lá atrás Já passamos lá Não tem nada Já tô procurando algum carro Alguma coisa Tá perto Tá perto Bem na sua mira Tá chegando em nós Eu acho que é armado Cadê, cadê Tô na esquerda Ali ó Ali ó Ali ó Ali ó Ah tô vendo Tô vendo Tô vendo Vai cair Tá atirando Atira Atira Bota na fita Bota na fita Eita Cadê Atira Atira Peraí Não tô vendo Não tô vendo Ah tô vendo Tá chegando perto Acerta esse puto Deu uma alagada Aqui Vai deixar Vai deixar Agora vai ser Essa mira aqui Não chega perto Ele vai ficar rodando Ele vai ficar rodando Pra ver se a gente Gasta munição Então vamos embora Não Vamos fazer eles Vem atrás de nós Não Vamos atrás deles Vai atrás deles Vai atrás deles Isso Ele tá fazendo A gente Gastar munição Guerra no céu Agora hein Guerra no céu Meu amigo Eu já sei Eu tenho uma ideia Você confira Vamos subir Cadê eles Cadê eles Tá atrás Tá bem atrás De nós Não deixa ele ir Muito pra trás Não 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 Tá na minha Reta Você vai ver Daqui a pouco Aí ó Tá vendo Na sua frente Aí ó Tá vendo 90 graus 90 graus Para de mexer Para de mexer Não dá Não dá Não dá Ok Senão ele acerta Vou sair da mira Eita porra Deixa ele gastar munição Sim 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 Eita Guerra no céu Cambada Tá ouvindo os estralos Tô Deixa eu localizar ele Aqui Tá ali agora Do meu lado Tá aberto Ele tá Do vento Destranca o helicotrê Pra ver se não dá Pra ver se não dá De eu mudar De lado Aí ó Todo seu Todo seu Você tá vendo ele Tô Tô É muito ruim É que é ruim Esse helicotrê É muito duro Eu não sei pilotar Eu sou ruim Destranca ele aí Pra ver se Tá destrancado Não dá Pra eu mudar De lado Não Não dá Acho que não Ó Agora vai dar Pra você atirar Tá vendo ele Tô Peraí Peraí É eles ou nós É eles ou nós Atira Senta o dedo Senta o dedo Morri 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 Peraí agora Eu não sei como é Baixar a corda Você me trancou Demônio Eu não Eu logo Não sei o que é Oh Eu unten Transcrição e Legendas Pedro Negri